Música Na segunda parte desta aula pública, é a vez de o público da Universidade Federal do ABC em São Bernardo do Campo questionar a professora Cristina Reis. Qual tem sido a estratégia brasileira, doméstica mesmo, de conseguir se inserir mais nas cadeias globais de valor? Qual é o tipo de aposta brasileira? Qual é a indústria brasileira que o Brasil tem apostado para conseguir adicionar cada vez mais valor na produção industrial? Primeiro, eu queria dizer que a demanda hoje, que os jornais têm dito, que a gente tem visto na mídia, na grande mídia, é uma defesa dos acordos bilaterais e uma crítica a essa posição multilateralista na OMC e a defesa do Mercosul e da integração sul-americana que o Brasil vinha apostando do passado recente. Então, hoje, como eu disse, nas cadeias o Brasil está pouco integrado, faz parte mais como fornecedor de insumos. Isso porque a gente tem grandes multinacionais, como a Vale, que estão fornecendo insumos. Por exemplo, é um exemplo de cadeia que o Brasil entra aí na ponta, mas que, na prática, não gera muitos benefícios para o país, porque, para além da questão ambiental, que já deu um dos maiores crimes que a gente viu na história, redundou em um dos maiores crimes que foi o que aconteceu em Mariana, o setor extrativo de minério de ferro gera pouco emprego, pouquíssimo emprego, se a gente analisar os dados, e também não atrai capital e não tem um efeito positivo de estimular a economia regional. Mas, hoje em dia, como é que está, e voltando à pergunta, quais são as cadeias importantes para o Brasil? Na integração regional do Mercosul, são cadeias principalmente de bens de consumo duráveis. Então, a única região do mundo, o nosso único parceiro comercial em que o Brasil exporta fundamentalmente bens de maior valor adicionado e aí bens manufaturados é a Argentina. Então, a Argentina, até pouco tempo atrás, importava quase 60% de total exportado de bens de consumo duráveis. E aí, o principal produto é automóveis, caminhões, carrocerias. Então, esse, por exemplo, é um setor importante, é um setor fundamental na cadeia produtiva brasileira. A gente sabe que a cadeia automobilística é longa, gera muito emprego, e gera também progresso tecnológico, mas também não é tão sofisticada. Tem suas crises, digamos assim. Agora, é o setor mais prejudicado pela crise da indústria. Cai ainda na casa do 30% em relação aos últimos 12 meses. A gente já sabe que teve ganhos de escala importante na integração sul-americana no comércio de brinquedos. O Brasil, depois que isso passou a ser estimulado na cadeia produtiva local, na região, começou a ganhar participação nas exportações, frente a um concorrente que tem claros ganhos de competitividade, que é a China. Então, há alguns nichos e isso precisa ser compreendido. E há já iniciativas nesse sentido. Em resposta à pergunta anterior, foi dito que a mídia prefere promover os acordos bilaterais aos multilaterais. E eu queria saber por que isso ocorre. Existe uma percepção muito comum e forte, arraigada, até mesmo no setor empresarial, industrial, de que essa aposta em vantagens comparativas é importante para o país. Então, a gente, em conversas até em qualquer círculo, de amigos, de família, uma pergunta natural que surge é, Puxa, mas se o Brasil é tão abundante em terra, em água, por que a gente não se especializa em alimentos somente e propõe os nossos recursos mais eficazmente nisso, que é o que a gente produz melhor? Então, essa é uma percepção que aposta em vantagens comparativas, na nossa abundância relativa de fatores, por exemplo, como terra e aí como água, para a produção de alimentos. E a resposta é, não, isso não é verdade, porque, embora a produção de alimentos possa ter alta produtividade, ter muita tecnologia envolvida, como é o caso do nosso setor agroexportador, de grande escala, como, por exemplo, soja, carne, suco de laranja, laranja, café, embora esses setores tenham uma intensidade tecnológica boa, a produção de conhecimento é tradicionalmente mais forte nos setores industriais e de serviços industriais. E que, se o Brasil apostar em não ficar, não entrar nesses nichos, a gente vai ter esse atraso tecnológico histórico, que só vai aumentar a nossa vulnerabilidade externa, no sentido de que a gente vai se tornar importador de bens sofisticados tecnológicos, de manufaturas e exportador de alimentos, na maior parte commodities, que tem os preços regulados pelos comércios internacionais e pela demanda externa. Então, isso vai aumentar a nossa vulnerabilidade e a necessidade de importação desses produtos. Por outro lado, tem uma questão ideológica também, porque, muitas vezes, quem aparece na mídia, e a própria mídia, ela é pautada pelos grandes grupos industriais e financeiros, que são beneficiados, que seriam beneficiados com esses acordos bilaterais. Então, se a grande indústria, se as empresas multinacionais que estão presentes no país e estão pressionando para a firma, para o acordo bilateral, por exemplo, com os Estados Unidos, é porque, para o comércio intra-empresa, intra-companhia, porque seria, por exemplo, não vou dar o nome de nenhuma, mas uma empresa multinacional importando insumos e atividades dela mesma, da outra região, do outro país, ou seja, com benefícios, e aí, por exemplo, a invenção tarifária, significa que é um ganho para eles, e por isso que eles vão à mídia e pautam esse tipo de discurso. Então, tem uma ideologia e interesses por trás, sim. Eu achei a aula muito interessante, né? Ela estudou bastante para a gente sobre o assunto das cadeias de valores globais e, junto com as questões dos alunos, eu achei que a aula ficou bem completa mesmo. Gostei bastante. Eu achei a aula muito importante, visto que é um tema que está bastante em voga agora, na atualidade, na mídia. Então, debates como esse são essenciais e que esse projeto tenha continuidade para que mais pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo realmente. Muito bacana. Eu achei a aula muito bacana, é um tema super interessante e espero que o pessoal que também é de fora da universidade e de fora do curso também aproveite, porque é um ótimo tema. Foi ótimo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.